Com 7 contas, já não tá dando nem mais pra 1 litro de gasolina. Tá nem mais compensando sair de casa. Mas, por menos de 7 reais, isso aí, por apenas 6 reais e 32 centavos, você pode se inscrever por 30 dias. Sim, 30! Sai por menos de 3 centavos por dia pra aproveitar todos os benefícios de ser sub, que dois meses atrás custava mais de 23 reais. O gerente ficou maluco mesmo. Isso aqui é o subtembro. Se liga na promoção. Durante todo o mês, você pode inspirar sub pelo menor valor já visto no Brasil. E, se inscrevendo no meu canal, você terá 5 emotes exclusivos pra usar onde quiser poder espalhar Minha bundinha pela internet, multiplicador de IP pontos para resgatar VIP, mensagem de voz e bilhete de sorteio, multiplicador de pontos do canal para pedir música, ver minha banana, colecionar Pokémon, me transformar em e-girl ou em unicórnio, sorteio de subs mensal concorrendo a gift cards e colares picantes, o dobro de sorte nos outros sorteios, comandos exclusivos para pular sua música na fila de pedidos para pegar Pokémon mais rápido e para zoar com a minha cara. Jogada na roleta de recompensas, valendo pedidos de música, desafios e pontos extra a cada sub ou sub gift. Além de que ficará totalmente imune a assistir propagandas comerciais, porque ninguém merece aquele ad quando você tá seco pra chegar e só curtir a live, não é mesmo? Pois é, se você for sub, não vai ter isso aí mais não. Aproveite que todos esses benefícios, pelo menor preço que você vai encontrar, é por tempo limitado, só até o dia 30 de setembro. Os subs tier 2 e 3 também entram nessa promoção, com 20% de desconto e ganham mais emotes extra, além de pedidos de músicas gratuitos a cada live. Se quiser aproveitar ainda mais essa promoção e presentear com subs gifts com desconto, tem uma recompensa especial. Os 5 maiores presenteadores deste mês vão concorrer a um sorteio extra exclusivo. Partiu Subtember?